O que é o presidente Jair Bolsonaro? O que é o presidente Jair Bolsonaro? O que é o presidente Jair Bolsonaro? A missão de gerar energia elétrica de qualidade com responsabilidade social e ambiental e funcionando em desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico sustentável no Brasil e no Paraguai. Ou seja, substantivamente, cabe a Itaipu gerar energia elétrica. O restante é derivativo dessa integral maior, entendendo que esse é a devoção do nosso foco. No dia a dia, continuaremos trabando as batalhas de imediato, porque hoje ao orçamento, finanças, meio ambiente, tecnologia, permanente alinhamento com a binacionalidade humanitária da empresa, e ainda dando conformidade e consequência a todas as demandas que recebemos, para assim permitirmos que o setor energético, responsabilidade de todos nós, cresça cada vez mais em decepção e consciência, que seja fator gerador de confiança para investimento e melhoria de vida para a nossa gente e nossos dois países irmãos. O ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, também fez referência ao novo diretor da usina, citando a força da Itaipu através da pedra que canta. Estamos empenhados em promover uma gestão, um diálogo transparente, nas várias instâncias do governo, do empresariado e da sociedade. E assumimos o compromisso com a governança, com a previsibilidade e com a segurança jurídica e regulatória, com centros fundamentais para a identificação de um mercado mais competitivo, com mais investimentos e com melhores serviços prestados, capaz de impulsionar o desenvolvimento sustentável e o bem-estar social tão esperado pela sociedade brasileira. O Estado do Paraná foi representado pelo vice-governador Darcy Piana, que ressaltou a parceria existente entre o Estado e a Itaipu, que espera que ela se fortaleça ainda mais. Quero, então, aqui em nome do governo do Paraná, agradecer a todas as autoridades que aqui estão presentes e dizer que o Paraná tem recebido extraordinária ajuda de Itaipu. Não pode esquecer de que parte do seu desenvolvimento, parte do seu crescimento veio dos benefícios que Itaipu trouxe desde a sua fundação. Mas também queremos dizer que nós continuaremos trabalhando em parceria com Itaipu para a melhoria do nosso Estado. As duas presenças mais importantes da posse foram os presidentes do Paraguai, Mário Ábido Benítez, e do Brasil, Jair Bolsonaro. Em discurso breve, Mário Ábido não poupou elogios ao presidente brasileiro e enfatizou o fortalecimento entre os países. Este é o propósito que motiva a minha próxima visita à Armar a República Federativa do Brasil, no 12 de março, em que habremos de tratar temas relevantes à agenda bilateral em âmbitos políticos, econômicos, comerciais e de cooperação mundial. O presidente Jair Bolsonaro iniciou a fala aos convidados, destacando os governos militares que estiveram à frente no desenvolvimento da Itaipu Binacional, brasileiros e Paraguai. Pela grandiosidade da obra, tratativa, prosseguiram, avançaram em nosso governo, Márcio Silva, prosseguiram no governo do general Emílio Graça Azul Médici. No governo seguinte, do presidente Ernesto Geisel, a obra realmente saiu do papel, tomou o corpo e Itaipu começou a tornar-se uma realidade. No governo seguinte, do general, saudoso e querido, João Batista de Oliveira Figueiredo, inaugurou-se a primeira jornada. Mas, marido, isso tudo não seria suficiente. Se não tivesse do lado de cá, o homem de visão, o estadista, que sabia perfeitamente que o seu país, Paraguai, só poderia prosseguir, progredir, se tivesse energia. Então, aqui também, a minha homenagem ao nosso general Alfredo Estranho. O presidente também deu uma boa notícia em relação à segunda ponte entre os dois países. Também, empresário do marido, dizer a sua excelência que a segunda ponte sobre o Paraná, bem como sobre o Paraguai, é de fundamental importância para os nossos homens. Logo após a cerimônia de posse, o presidente Bolsonaro concedeu entrevista rápida aos jornalistas e respondeu perguntas com relação à próxima reunião bilateral e também à segunda ponte. A reunião com o presidente Marido, no Brasil, para tratarmos de outros assuntos, como, por exemplo, a co-organização de duas pontes, o aprofundamento do acordo que temos no combate ao crime organizado e lavar dinheiro, entre outros. Então, esse simbolismo, para nós, é de extrema importância. Pior de contas, hoje, um país que não tem energia, está fadado ao insucesso. E nós devemos buscar outras fontes de energia, bem como, preservar e bem administrar o que nós temos no momento. Por isso, a nova diretoria do nosso lado, que passa a partir de agora pela frente, o nosso general Silvio Luna, ex-ministro da Defesa, está com essa missão. A reforma previdenciária foi o último tema abordado e o presidente Bolsonaro comentou o que espera pelo patriotismo dos parlamentares, segundo ele, para não comprometer o futuro do Brasil. A menor dúvida é que o parlamento fará as correções, que tem que ser feitas, né? Porque, afinal de contas, nós não somos perfeitos. E as propostas têm que ser aperfeiçoadas. E, mais do que tudo, nós contamos com o patriotismo, com o entendimento do parlamento, para que nós possamos, de fato, uma reforma da Previdência. Porque, caso contrário, economicamente, o Brasil é um país fadado ao insucesso. No próximo bloco, você confere o melhor hotel do país, em Foz do Iguaçu. O Brasil é um país fadado ao insucesso.